Vibe Mundial, FMI Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência, eu e o Newton Sutton junto com vocês, vinte e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a energia do mês, nós vamos falar sobre o fogo sagrado e o poder feminino. Inicialmente, como eu sempre falo, está no comando do som ali o Pedrão fazendo tudo chegar bacaninho e redondinho para vocês e eu aqui, Newton Sutton, trocando ideias sobre vários assuntos e como eu disse, vamos falar um pouco do fogo sagrado. Qual é a minha visão? Sempre sujeita a erros e enganos sobre essa energia e o que ela traz de associação direta com o poder feminino. Nós vamos entrar um pouquinho no mistério das shaktis, que é um termo oriental, que para mim significa diretamente esse poder plasmador feminino, que seria o fogo celeste, o fogo cósmico e entender as celebrações que nós temos neste mês de junho, que estão associadas principalmente a três santos do universo do cristianismo. Nós temos dia 13, Santo Antônio, se eu errar, me ajuda aí, Pedro. Dia 13, Santo Antônio, não é isso? Dia 24, São João, o grande Iocanã e, por fim, dia 29, São Pedro, né? Então, por que essas associações, de onde partiu tudo isso? O que traz essa energia correspondente ao fogo que todas as grandes civilizações sempre utilizaram as suas fogueiras para as celebrações, os druidas junto com os celtas, os maias, os aztecas, os incas, os egípcios também? Ou seja, todos os povos da antiguidade utilizavam sempre a fogueira como representação desse fogo cósmico, dessa energia que traz os seus influxos da parte celeste se projetando diretamente aqui na face da Terra. Então, nós precisamos compreender que, antes de tudo, existe uma origem cósmica, existe uma origem celeste correspondente a essa realidade do fogo sagrado, do fogo cósmico, né? Que é o fogo idealizador de todas as realidades que nós temos aqui na face da Terra. Nós sempre temos essa associação aqui no Brasil, que nós chamamos de festas juninas, que ali no norte, no nordeste, nós temos grandes festas, grandes celebrações, e como eu fiz a associação direta, associado a três santos, né? Como eu disse, o Santo Antônio, né? Que esse que é o santo casamenteiro, né? Que tem a história correspondente a ele. Nós temos, dia 24, a energia de São João, que foi o grande anunciador, poderíamos dizer assim, o braço direito do Cristo, que onde, através de tudo o que ocorreu, ele foi o primeiro a ser imolado naquela tragédia que culminou com a crucificação do Cristo no Gógota. Gógota, que é o monte, né? Onde ele foi crucificado, significa caveira, né? Terrível. Por quê? Porque ali, os cristãos eram crucificados, e ficava ali, muitas vezes, restos mortais de alguns seres que estavam ali, daí que batizaram ele de Gógota, que na tradução quer dizer caveira. Então, dia 24, nós temos essa energia direta, forte, firme, associada à energia de São João, que foi o grande anunciador, o Arauto, ou o Iocanã de Cristo. E dia 29, São Pedro, que firmou toda a realidade do Cristo, correspondente à religião que hoje nós conhecemos como cristianismo, né? Vamos tratar um pouco da especialidade do dia 24, inicialmente, para depois eu falar um pouco da deusa Era, que, na verdade, colocando na cultura romana, representa a deusa Juno, a esposa e irmã do próprio Júpiter, ou Zeus. Aí, nós vamos começar a entender esses influxos plasmadores, correspondentes ao poder feminino que gera todo esse universo que estamos manifestados. São João, São João, se nós pegarmos essas festas juninas, nós temos, no seu sentido mais oculto e esotérico, a celebração de São Iohannes. Quando nós falamos de São Iohannes, o senhor do fogo sagrado, nós temos a palavra Iohannes, o J, lido como U, que, na verdade, Iohannes, Iohan, aí vem essa palavra que está associada ao Oriente, que representa Iocanã, ou aquele que anuncia o caminho para chegarmos na Nova Canaã. Então, quando nós começamos a entender, através das culturas, através das civilizações, essas associações, nós começamos a compreender diretamente o que representa todas essas celebrações que fazemos aqui nas festas juninas. Então, neste mês que louvemos, entremos em sintonia, principalmente, com a energia e a consciência desses três grandes seres, que são louvados por nós. Nós temos também, o que precisamos compreender, nós temos uma realidade muito bacana, que representa mais o desenvolvimento do meu programa, que representa a origem sagrada desse fogo, que está associada, novamente, e digo, a deusa Juno, que ela é chamada assim, no panteão romano, que é a mesma coisa que a deusa era a esposa e irmã da energia de Zeus. Por que esposa e irmã eu estou falando isso? Porque ambos eram filhos de Cronos. Cronos, o senhor do tempo, que é conhecido com o panteão romano, ou a cultura romana, como Saturno. Então, toda essa realidade do movimento celeste, através das suas vibrações, onde nós vemos todas essas culturas, todas essas realidades, associadas diretamente à força dessa energia, deste fogo sagrado, nós precisamos compreender que a energia dos planetas expressam e simbolizam, através dos seus arquétipos, muito das culturas e dos mitos que são projetados aqui para nós. Então, repetindo, Cronos foi pai tanto de Zeus como de Hera, que depois ambos geraram vários outros deuses e semideuses. Na verdade, nós estamos falando do quê? Da energia celeste que vem como projeção do nosso sistema solar. Por isso, se nós pensarmos em uma energia celeste ou cósmica externa ao nosso sistema, primeiro nós passamos ali por Plutão, Netuno, aí bate essa energia em Urano, que é o pai de Saturno, no mito, se vocês estudarem, né? Que ele foi ali, por isso que no símbolo de Saturno nós temos o foice, que ele decepou as genitálias ali da força correspondente à energia de Saturno ou Cronos, desculpem, que ele cortou as genitálias de Urano, e ali ele se torna o novo senhor, o comandante da evolução. E, posteriormente isso, todas essas vibrações passam por Júpiter e para chegar na Terra e Marte, aí nós temos a realidade de Vênus, por isso que todos esses grandes deuses, vamos dizer assim, todos eles eram filhos de Zeus e, na verdade, netos da realidade de Júpiter, né? Ou Saturno, como nós falamos, no panteão grego, no panteão romano. Agora, vamos compreender essa origem, se apoiando no que nós mais entramos em sintonia, aqui no Ocidente, que representa a força da deusa Juno, como eu disse, é a mesma consciência correspondente à deusa era dos gregos. Quando nós falamos da deusa Juno, nós temos o mês de junho, aí que nós começamos a entender que é o mês de Juno, o mês de junho como o mês da celebração, da captação das energias desse fogo celeste ou cósmico. Então, nós temos, inicialmente, um fogo celeste ou um fogo cósmico, que eu expliquei de acordo com a minha possibilidade aqui, que seriam energias cósmicas ou celestes que estão muito além da nossa compreensão. Então, existe esse fogo cósmico plasmador que desce e, quando ele incide diretamente no palco da evolução, que é o nosso planeta, o planeta Terra, nós temos a resposta como fogo terreno. Então, seriam como se fossem... Agora, vocês entendem por que Mercúrio ou Hermes representa aquele senhor que traz como energia deífica os mistérios celestes aqui para a Terra como grande mensageiro. E ele, com o seu bastão, também leva para as realidades celestes tudo o que está ocorrendo aqui no plano da evolução. Se nós pegarmos... Olha a chave do porquê Mercúrio ou Hermes é o grande mensageiro e ele tinha a capacidade de se projetar e retornar. Se nós pegarmos o caduceu de Hermes ou o caduceu de Tote, nós vemos duas serpentes que estão associadas ao seu bastão, que na parte de cima representa a realidade com asas, que traz a sua projeção tanto de cima para baixo como de baixo para cima. Essas duas energias que, quando pegamos o desenho correto, representaria uma serpente verde e uma serpente vermelha, que se entrelaçam. A serpente verde representa esse fogo cósmico que eu estou falando, que está associado diretamente à energia do poder plasmador feminino e as cháctis. E a serpente vermelha que está no caduceu representa diretamente a energia desse fogo terreno. Se nós colocarmos nomenclaturas, que eu não vou me aprofundar nelas para não dificultar demais o entendimento da nossa conversa, representaria o fogo cósmico ou celeste, que é chamado de forrate. Depois você pode até pesquisar, forrate é F-O-H-A-T, mudo. E a realidade do fogo terreno, vermelho, representa Kundalini, essa já mais conhecida como a realidade da resposta do palco da Terra. Por isso que é uma energia feminina, como algumas pessoas colocam, que traz todo esse impulso da resposta do fogo celeste que vem de cima. Se nós jogarmos esta origem das festas juninas, das festas que comemoram a energia da deusa Juno, como eu falei, daí o nome novamente, junho desse mês, nós temos a captação dessa energia de cima, ou esse fogo celeste, projetado diretamente no nosso chakra coronal. O nosso chakra coronal, ou Sahasrara, representa através de uma força centrípeta, de fora para dentro, uma energia ou uma captação de todas essas forças celestes, que, por que não, poderíamos dizer a energia correspondente à deusa Hera, ou à grande mãe, correspondente a todo o universo do panteão grego, ou à deusa Juno, que é a mesma coisa da energia correspondente à força do panteão romano, como cultura. Mas essa energia, para ela ter um sentido, uma incidência em nós, como fogo celeste idealizador, nós temos que trazer uma resposta do que fazemos aqui no planeta Terra. Essa resposta está associada diretamente ao nosso chakra raiz, ou muladhara, que faz através de uma energia centrífoga, por isso que ele é chamado de raiz, que é um centro de força que está no final da nossa coluna vertebral, projetando as suas energias captadas de cima pelo chakra coronal, que está no topo da cabeça, para o planeta Terra. Então, nós, seres humanos, somos praticamente, de uma forma direta, desmistificando o mito, mas mantendo a consciência que está presente nele, nós representamos o próprio Caduceu de Mercúrio. Aí que nós começamos a entender esse mês tão especial que está associado, novamente digo, a Deusa Juno, que traz através de junho, e, óbvio, de uma forma extremamente certeira, o cristianismo colocou a celebração também das suas realidades correspondentes à sua cultura, a homenagem a três santos com as suas fogueiras. Então, essa energia que faz com que nós, seres humanos, sejamos o próprio Caduceu de Mercúrio, representa agora, sintetizando essa nossa introdução, a energia que vem de cima, como uma força plasmadora feminina, que é o fogo cósmico ou forrate, como expliquei para vocês, que adentra no nosso chakra coronal, que nos traz potencialidades de ideias, intuições, percepções diferenciadas, ou muito mais sublimadas, do que a realidade do ser humano, e essa energia desce pelo nosso Caduceu, que representaria diretamente a nossa coluna vertebral, e a resposta do nosso chakra raiz, pegando toda a energia das nossas realizações, enraizadas na face da Terra, faz com que essas duas energias se serpenteiem. Então, quando nós começamos a compreender que, através desses mitos, através desses arquétipos, existe uma energia que traz, ou, na verdade, uma cultura, um arquétipo, que traz o porquê fazemos todas essas celebrações associadas ao mês de junho e às fogueiras. Então, precisamos compreender também, uma dica, que todos esses feriados, como nós colocamos, essas celebrações do mundo cristão, está embasado, tudo isso está embasado, em uma realidade que traz muito mais consciência, do que simplesmente a celebração. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, Vibe Mundial, FM,